Você viu o Tom Clardinho que pareceu com isso? Olha o João! Olha o lixo! Que dó! Que dó! Lá desse aqui! Vai na bala! Vai na bala, João! Sabe aquela parte que faz assim e assim? Aí vê que você já roubeu! Vai na bala mesmo, viu? Vai na bala aí! Vai na bala! 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 Que briga é essa, gente? Nossa! João! Vamos acabar com você agora! A barba me arrastando! Barba! Você salvou a vida do João, Barba! Vendo esse vídeo aqui por mil reais! Vendo esse vídeo! 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 Gente! Eu nunca tinha visto uma briga dessa aqui na série! Rogerinho! Barba! Tudo salvando a vida do João! É que tu ganha nem a é capaz da que vai! Gal, respeito ao estrilheiro meu irmão! Obrigado.